A Anvisa está alertando sobre a disseminação de fake news relacionadas à vacinação no país. A divulgação destas informações tem como objetivo desencorajar as pessoas quanto ao uso da vacina. Em Alto Garças, não é diferente. A procura pelos imunizantes está baixa. Dia 10 de abril, o Ministério da Saúde lançou a campanha contra a influenza e os públicos são os idosos acima de 60 anos, gestantes, puéperas, trabalhadores de saúde, crianças acima de seis meses de idade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, professores. E o que está acontecendo? Nós fizemos agora, no dia 1º de maio, ontem, o dia D, justamente num feriado onde as pessoas estão em casa e que têm disponibilidade de vir vacinar. E a procura foi muito pequena, porque ontem também abriu para o público que tem as comorbidades, que são várias, problemas respiratórios, diabéticos, as pessoas que têm problema renal, cardíaco, alguma alteração neurológica permanente, enfim, existe uma gama de comorbidades para a vacina da gripe. E nós não estamos tendo público como os outros anos a gente tinha. Então, nós estamos super preocupados e querendo convidar vocês, a população de Alto Garças, que é elegível para a vacina da gripe, vir até o PSF mais próximo da sua casa e tomar a vacina. A vacina, ela protege contra a gripe e contra H1N1 e H3N2. E o que acontece, Luiz, que as pessoas estão achando que a vacina da gripe é conjugada com Covid e não estão querendo tomar. Então, vacina da gripe, influenza é uma coisa e vacina do Covid é outra coisa. Não são misturadas, não tem como misturar. É o mesmo laboratório que faz já há 20 anos a vacina. Não é Pfizer, né? O laboratório é Fiocruz. Então, pode tomar com segurança. A mesma segurança que aconteceu 2, 3, 5, 10, 15 anos atrás da vacina da gripe, é a segurança que tem hoje. Então, a gente convida a população a tomar, os cuidadores dos idosos que possam trazer aqui, ou se necessário, a gente vai na casa vacinar os acamados, os domiciliados. E as pessoas que têm comorbidade, vem perguntar para a gente quais são os professores. Muitos professores sempre queriam tomar, e a procura está sendo baixa, os trabalhadores de saúde, tanto do privado como do SUS. Então, os que trabalham em farmácia, consultórios, odontológicos, consultório particular, a procura está sendo pequena. E a gripe está aí, está pegando. E a gripe existe. As cepas estão soltas no ar. E nós precisamos imunizar. É de graça, não custa nada. Eu tomei a minha vacina ontem, que não tinha tomado ainda, porque estava afastada. E tomei ontem, reação adversa nenhuma, estou super bem. Então, é a mesma coisa com os outros. E é importante a gente destacar que hoje nós vivemos numa era muito complicada, que são os famosos grupos de WhatsApp com propagações de fake news. Qualquer dúvida que tiver, a pessoa pode procurar a unidade de saúde e está perguntando. Isso. Não fique, gente, procurando nas redes sociais. Vem até a unidade e pergunta para o profissional, para o médico, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem. Ou se quer usar a rede social, não quer vir à unidade, entra no site do Ministério da Saúde. Esse sim é um site oficial, que não tem a função de enganar ninguém. É um site seguro. Mas realmente, a vacina da gripe não é conjugada com o Covid. Não tem nada a ver com o Covid. E a gente respeita as pessoas que, infelizmente, caminham para esse rumo da fake news. Mas nós estamos aqui para realmente dizer que não tem nada a ver com a outra. Pode vir tomar que é seguro, assim como nos outros anos.